Pessoal, o sorteio desse vídeo é dessa linda 5-7 aqui, mano, 7-7 Conto de Fadas, beleza? Ela vale 30 reais. E pra participar é só pegar o primeiro link aí, tem que deixar o like assistindo o vídeo, né? E o primeiro link aí, velho, no comentário fixado, velho. Bora lá então, manos. Boa sorte a todos, tá insano esse sorteiozinho pra vocês aí, mano. Bora lá, velho. Pessoal, também vou fazer aqui no começo do vídeo o sorteio aqui, velho, da P350 Mortals e da Desert Eagle Mecha, beleza? Beleza? Teve o sorteio da Famas, o ganhador não entrou em contato ainda, beleza? Mano, eu preciso que o ganhador entre em contato comigo pra tá recebendo aí, cara. O sorteio da Famas aí, o ganhador não entrou em contato, o da Conspirância também não entrou em contato, beleza? Então, velho, vamos ver aqui. Eu acho que o da Famas eu nem peguei o ganhador, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui. É, cadê? Winners. Ah, beleza. Inválido de acções. Beleza, esse cara aqui foi uma ação inválida, beleza? Vamos dar o Winner, vai? Bora lá, o ganhador da Famas, Rollcage, foi o... Mano, Fuel, Fuel Your Sword, João Pedro, você tem aí 24 horas pra entrar em contato comigo no Discord, mano, na print aí, comprovando que é você pra receber essa Famas. É, o ganhador de 4 dolinhos no Insane ou uma Desert, que foi no lugar da Desert lá, já foi feito, beleza? Foi o Ser Rodrigo, você tem 24 horas aí pra entrar de novo, mano, última vivo, senão... Mano, na verdade, esse cara já perdeu, né? É, eu dei 24 horas pra ele aquela vez. Então, vamos fazer o seguinte, mano, vamos ressortear. Esse maluco não entrou em contato comigo. É, caso você tenha tendo contato e eu não respondi, não entra em contato Discord, se eu vou te mostrar lá, mas eu não achei o seu. Então, vamos ressortear, velho. Vamos ressortear. É, peraí, repique. Vamos dar um repique aqui no ganhador. Mano, o seu ganhador foi o Luiz Felipe Silva, ganhou 4 dolinhas via boleta aí no Insane. Luiz Felipinho, você tem 24 horas pra entrar em contato comigo aí pra estar recebendo, beleza? E, mano, o da Desert Meca, vamos fazer aqui o sorteio dela aqui. Ela já tá liberada também, o ganhador foi eu. Vamos ver aqui quem foi o ganhador da Desert Meca. Raimundo Israel Silva Gonçalves. Mano, você tem 24 horas pra entrar em contato comigo pra receber essa Desert aí, beleza? Ele seguiu no Instagram aí, beleza? Sem problema, vou ficar sem seguidor. Esse daqui curtiu a página do Facebook, esse daqui foi no YouTube. E o da P250 Muertos aí, mano, o ganhador foi eu. Vamos ver aqui. João Amorim, JA2. Mano, vocês aí, vocês quatro aí, então, velho. Tem 24 horas pra entrar em contato comigo no Discord pra estar recebendo os brindes, beleza? Por os prêmios. Lembrando, os brindes estão sendo entregues, pessoal, muita coisa. Tá tendo... Hoje vai ter live de Call of Duty lá no evento lá no Twitch. Vai ter também doação de adesivos, mais de 2 mil adesivos pra doar pra vocês ainda aí. Doei muito, tem muito ainda, velho. Então é isso, manos, bora pro vídeo, é nóis. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês um negócio rápido, mano. Código Amigo tá ativo, tamo realizando entregas de brindes aí. Os brindes aí se esgotaram dessa semana e, como vocês sabem, toda semana eu compro mais brindes. Eu comprei mil reais de brindes ontem. E, mano, essa semana o que eu fiz? Eu tô testando aí, velho. Eu comprei aí alguns personagens, beleza? Então os brindes vão ser personagens pra gente testar. Tem esse adesivo dourado que eu vou dar também. Tem algumas coisas diferentes. Mas eu comprei alguns personagens. Vou comprar mais alguns. Vou vender mais uma skin de 2 mil reais aqui pra comprar mais alguns. Beleza? E pra avisar vocês também. A faca de maior valor foi trocada, igual prometi pra vocês. Era uma de 1.700. Eu peguei uma faca de mais de 2 mil reais. Nova de fábrica, beleza? Essa faca aqui normalmente é 2.200. Ela tá oscilando. Então o cara, dia 25, quem tiver depositado o maior valor no site vai ganhar essa faca de 2 mil. E a facinha de maior vez depositada vai ser uma de 1.300 que eu vou estar tirando de hoje pra amanhã lá no site também, beleza? Então, mano, eu aumentei bastante. Mais de 800 reais aí nas facas aí de premiação aí de maior valor e maior número de depósitos, beleza? Manos, basicamente isso. Fiquem de olho aí. Novos brindes estão sendo entregues. Muitas skins estão sendo entregues aí, cara. Muito formulário aí. E bastante entregas sendo feitas aí, velho. Beleza? Quer coisa? Comenta seu e-mail aí se você não tiver recebido que eu já te envio já se você for aceitar rápido porque o pessoal demora muito pra aceitar. E eu já verifico também se você fez tudo certo em seu formulário. É só comentar o e-mail no comentário fixado, beleza? Boa sorte a todos. Boa sorte a todos. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tamo hoje em mais um dia no CSGO.net. Estou com 590 dólares aqui. Manos, e hoje a gente vai abrir muitas caixinhas aqui da G2G. A nova caixinha dele. Vamos fazer o teste aqui dessa caixinha. E vamos ver se essa caixinha tá boa, se tá ruim. Lembrando, mano, teve aí a nova renovação de brindes aí. Toda semana eu tô pegando brindes novos, beleza? Essa semana aí tem os novos aí. Fiquem de olho no começo do vídeo. Apareceu pra vocês aí. Então bora lá, velho. Mano, 460. Vamos abrir mais duas aqui. Vamos ver o que vem pra gente. Dissolate Space é Profit. Fever Dream não é Profit. Cara, tem muita faca. Ah, foi prejuízo pra caramba. Tem muita faca nessa caixa, velho. Muita faca nessa caixa, velho. Olha isso. Tem bastante coisa interessante. O problema é que tá vindo coisa barata só. Tá, essa Dragon King eu acho que até paga, velho. O resto não. É, a caixa é bem cara. A gente tá tomando prejuízo. Mas vamos lá. Vamos testar inteirinho. 590 dólares aqui. A gente tem que ter mais 590 no final. Ih, esse cara aqui deu muita sorte, mano. Olha isso, velho. 0.007. Profitaço. Xantico. 41. Bora lá. Mais 4. Bora lá. Pronto, sai de Mish. Comicho, Dragon. See you later. 42. Mais 4. M4, Dragon King. Points Ray. Glock Grinder. Mais 4. Bora lá, bora lá. O que vem agora pra gente? Mano, uma VUCA, uma Neonora e uma Points Ray. Foi Profit demais. Beleza. 80, 25, 21 e 87. 134. Bora lá. Mais 4. Bora lá. O que vem pra gente agora? 134 foi um Profit bom. Deu uma recuperada aí pra gente. Se bem que eu acho que a gente não tá no Profit ainda por causa do comecinho ali. Tá, agora foi prejuízo de novo. Foi um prejuízo alto pra falar a verdade. 37. Perdemos. Nossa, perdemos aí uns 28 dólares. 27 dólares. Nem sei, velho. Foi prejuízo. O que vem agora pra gente? Wild Fire, Neonor, Comisho Dragon. Beleza. 91. Bora lá. Bora mais. O que vem agora? Ó, Fever Dream. Fade. 26. Beleza. Bora mais 3 aqui. Descimator, Monkey, Beals, Nefade. Mano. 590 a gente gastou e nós conseguimos 480. Não foi bom. Perdemos 100 dólares. Se fosse contando com o bônus do código amigo aqui de 40%. Eu até estaria no Profit. Beleza. Mas, por enquanto não. Mas vamos fazer o seguinte, velho. Vamos abrir de novo. De novo. Bora lá. 4 caixinhas em modo rápido. 21. 32. 67. Beleza. Profit. Já foi mais interessante, cara. Vamos ver o que vem aqui agora pra gente. A CIMOV. Opa. Interessantíssimo. A CIMOV já é mais 123. Beleza. Dobramos, velho. Dobramos. Já foi bem melhor, cara. Bem melhor mesmo. Vem agora pra gente, velho. Outra CIMOV. Que isso, cara. Quantos que... Mano, é... 0,17%. A gente deu muita sorte, mano. Mais 118. Beleza. Mano, essa caixinha é legal. Deu uma hora que dá ruim? Deu ruim. Ela tá meio 50, 50, velho. Se você der um pouquinho de sorte, você sai no Profit grande. E pegamos uma faca. Quase pegamos duas facas. Pegamos uma faca, uma... Uma Imperador. 151 dólar. Insano, cara. Mano, a caixinha do G2G é muito boa, velho. Por enquanto, tá muito boa essa caixinha. O maluquinho trocou uma faca aqui. Ah, beleza. Caixa de faca. Se não trocar uma faca na caixa de faca também, aí já é... Difícil, né? Bora lá, mano. Essa daqui deu ruim, velho. Nossa, essa daqui deu ruim. 19 dólar. Então, mano. Tem hora que ela dá muito Profit. A gente tem uma caixa dá muito prejuízo, cara. É uma caixa muito all-in essa daqui, velho. Ela é muito all-in mesmo, cara. E é cara, né? Ó. Prejuízo. Se passasse, eu tava rico. Prejuízo. Mais quatro. E agora vamos abrir de uma em uma. As últimas três. Que vem agora. Que vem, que vem, que vem. As últimas duas. Uma Hyper Beast. Velho. Podia passar, né, mano? Passasse, a gente tava rico. 48. Prejuízo. Vai, bora lá. Mano, eu acho que a gente tá no Profit. A gente dropou duas, assim, móvel de sempre pouco. Uma faca de 150. Não tem como a gente tá no prejuízo, cara. Lembrando que a gente mostrou 590. A gente tinha perdido 100 dólares. Então, pode ser que a gente só tá com Profit dos 590 ali. Mas já é Profit com bônus, né, mano? Do código amigo aí. Vamos ver aqui. Code Red, mano. Mano, muito bom. Code Red deve ser uns 50 dólares, velho. 38, vai. 38 dólinha ali. Interessante. Mano, 11 dólar. Vamos finalizar aqui. 11 dólinha abrindo caixa win. Porque vai que vem, né, mano? A gente já tá no Profit mesmo? Vai que vem, velho. Eu acho que a gente tá no Profit. Cara, umazinha gera uns 200 dólares, cara. 9 dólares pra 200 é insano, cara. É, não veio. Tem mais chance? Não tem. Mano, 2,55. Dá pra gente abrir o quê? A unha cá? Não. Dá pra gente abrir uma unha em modo rápido. Não veio. 69 centavos pra 100 dólares. Eu confio. 69 centavos pra 100 dólares. Eu confio. Bora lá. 49. Não veio. Mano, estamos aqui com 660 dólares, cara. Começamos com 590. Lembrando que com o código amigo aqui, você ganha 40% a mais. Mais o brindizão. Como funciona? Desse jeito aqui, ó. Vamos dizer que você depositou ali 400 dólares vezes 40%. Você daria aqui 160. Então, se eu tivesse depositado aqui 430 vezes 60%, eu teria... Caralho. 430 vezes 40%, eu teria 170 mais 430. 602 seria mais ou menos ali 420 que eu comecei, 590. Então, 420 se eu tivesse depositado aqui, eu teria 590 e estaria saindo com 660. Já era um profit muito bom. Só isso não. A cada 100 dólares depositado, mais ou menos, você ganha 100 reais de brinde aqui no canal. Então, tipo assim... Mano, você depositou 430 dólares, você ganharia 430 reais de brinde. Que dá aí dividido por 5,60, que deve estar o dólar, e dá mais 76 dólares de brinde, cara. Então, você estaria saindo aqui com 200, quase 300 dólares de profit aqui no site, mano. Insano, mano. O código amigo, se você só ganha só. Não tem como sair do prejuízo, não, velho. Na moral, só se você der muito azar mesmo aqui nas apostas, porque o brindizão sempre está garantido. Mano, vamos fazer o seguinte. Uns contratinhos baratos, porque a gente já está no profit e eu já posso parar por aqui. Mas eu quero fazer uns contratinhos para tudo que for baratinho aqui. Se bem que tudo que for baratinho, baratinho entre aspas, né? Porque isso aqui vale um molho, velho. 54 dólares. 31. Ai, deu prejuízo, velho. Deixa eu ver. Prejuízo. Mano, 86 dólares, velho. 440. 86 dólares. Ai, velho. Mano, tem que parar por aqui. Eu estou tomando prejuízo à toa. 53 dólares para... Olha, eu estou tomando prejuízo à toa, mano. Não faça isso que eu estou fazendo, cara. Isso daqui é besteira que eu estou fazendo, velho. 74 dólares para... 227. Beleza, recuperamos muito, velho. Recuperamos muito. 713. Beleza, parei por aqui. Mano, vamos fazer o seguinte. Eu vou vender. Mano, eu vou vender essa... Essa SG que é feia aqui. Tirar uma esquizinha para sortear para vocês. 5 do alinho, vai. Monster Mashup. Bora lá. Ganhamos, 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 ganhamos. Perdemos, velho. Nossa, RIP 5 do alinho. Mano. Sortear para vocês. Cara, eu acho que essa Monster Mashup é bonita, mas... Essa M4 DCMator é mais, velho. Nem todo mundo joga de M4 a 4. Esse é o problema, velho. O que é que tem aqui, velho? Isso é uma coisa interessante aqui, velho. É bonita. Mano, fama da Mac Industrial. Todo mundo joga de fama, né? Ninguém joga, não tem outra arma. Ou... Essa USP. Blue Print. Vai, USP Blue Print. Bora lá, eu confio. Eu confio, eu confio que vai dar bom. Eu confio que vai dar bom. Veio, veio. Ah, não veio, mano. Estão perdendo dinheiro, velho. Que isso? Bora lá, Blue Print. Vem pra gente, velho. Cadê? Blue Print. Nossa, até sumiu ela daqui, velho. Até sumiu ela daqui, eu tô ficando cego. Mano, vamos pegar o Tiskin então, vai. Se ela sumiu, vamos pegar o Tiskin. É... Tá bom, você mexe aqui de novo, velho. Mano, a gente tá per... Nossa, velho. Tão tendo muito azar no Piglet, velho. Nem com 70% de ganháveis aqui. Tão tendo muito azar no Piglet. Bora lá. Veio. Mano do céu, que maré de azar é essa, cara? Ah, não. Vai vir, velho. Vai vir. Não é possível que eu tô tão azarado assim, não, velho. Veio. Beleza, mano. Perdemos bastante, mas veio. Mano, temos 22 dólares. Eu vou meter um tudo ou nada aqui. 22,50, velho. Só pedir que o Pérez Pouco Bits perdeu. Senão a gente já tá no Profit mesmo. 22,50 aí. Perdemos. Não deu bom, mano. Mas não, não importa. A gente tá no Profit, cara. 685 dólares. Começando com 590 aí. Fora o bônus. Mano, vamos tirar aqui essa USPzinha pra vocês. Beleza? Ah, e não tem ela, velho. Aí trollou. Mano, o que eu vou sortear pra vocês? Mano, vamos sortear pra vocês. Essa 5-7 Firetale. Vamos pegar ela pra ver como que ela tá. 5-7 Firetale. Vamos esperar ela vir. Eu vou lá pra dentro do jogo pra mostrar pra vocês. Guys, beleza? Vai estar o primeiro comentário fixado e o link do sorteio. Tem que assistir o vídeo, deixar o like. E vai lá no link lá e ver o que mais você quer fazer pra ganhar mais chances. Beleza? Então é isso. Lembrando que é uma semaninha. Libera ela o sorteio. E vai aparecer no vídeo que liberar. O dia que liberar vai aparecer no vídeo o sorteio dela. E vai aparecer as entregas na comprovação de entregas também. É nóis, guys.